Pense em alguém e receba uma mensagem. Vamos ver qual é a mensagem que essa pessoa te falaria agora? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal dourado. Opção 2, o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal dourado, pensa na pessoa. Vamos ver qual é a mensagem dessa pessoa do cristal dourado. A mensagem é que essa pessoa fala, apesar do desgaste, da separação ou do afastamento, adapta a sua situação, eu ainda tenho sentimentos por você e essa situação ainda vai ter um equilíbrio, não acabou essa história. Opção 2, pense em alguém e receba uma mensagem. Para você que escolheu o cristal verde, a mensagem é Tudo vai dar certo, tenha calma, a felicidade vai chegar, o que você deseja vai acontecer. Apesar de parecer que não. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.